Tropa de Canadá, tropa de Canadá, essa tropa, essa tropa do coleção, tropa da fazenda, tropa do coleção, essa tropa da fazenda, tropa de Canadá, ganha dois pés do DND, é só coro com coça, moleque doido! Vem, vem, se foder, o portinho pra você! Vem, vem, se foder, o MC pra você! Vem, vem, se foder, Andrézinho pra você! Vem, vem, se foder, o cheiro aqui pra você! Só coro com coça e remota, faz a paixota tremer, só coro com coça e remota, faz a paixota tremer, vem, vem, se foder, o MC pra você! Essa é a tropa da fazenda, segura, sacanagem, botaria aqui mesmo, vem se envolver, moleque! Essa é a tropa de Canadá, me bota pra foder, a tropa do coleção, me bota pra foder, essa tropa da fazenda, me bota pra foder! O genário não te ama, vende pra você, a tropa do lance, só pra poder te comer! O baiano não te ama, vende pra você, a tropa do lance, só pra poder te comer! Quando o panda não te ama, vende pra você, a tropa do lance, só pra poder te comer! Sementinha não te ama, vende pra você Patrocina o lanço só pra poder te comer O Peterson não te ama, vende pra você Patrocina o lanço só pra poder te comer Marajó ele não te ama, vende pra você Patrocina o lanço só pra poder te comer Negopronha não te ama, Gordinho não te ama O MC não te ama, o Andrézinho não te ama O Xirão não te ama, vende pra você Patrocina o lanço só pra poder te comer Espirra lança pro alto, deixa elas enlouquecer Espirra lança pro alto, deixa elas enlouquecer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois P do DT Bota pra girar, moleque mal